Daí guia e vem para a placa lógica, esse daqui ele vem por baixo e sai aqui, mas tem alguns equipamentos que ele vem pela lateral, e daí você vai, quando vai montar a caixa do suporte do scanner aqui, também corre o risco de acontecer o mesmo problema de morder o fio, tá? Então tem que ficar atento para essa parte, beleza? Perguntas, galera? Perguntas, 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 perguntas. Dúvidas aí? Maurício, manda uma foto no WhatsApp para o senhor entender melhor minha pergunta anterior. Cara, pode mandar tua pergunta aqui, acessa o WhatsApp alunos, tá? Não sei se você é nosso aluno, Maurício, se for nosso aluno pode me mandar no WhatsApp, tá? Não sei se foi isso, não sei se eu entendi o que você escreveu ali, mas se você está na comunidade, pode me mandar amanhã no WhatsApp, tá? Não tem problema, pode me mandar amanhã no WhatsApp que, no suporte lá que a gente continua. Tranquilo? O que mais, galera? Perguntas aí? Dúvidas da manutenção? Dúvidas de laser? Dúvida do processo xerográfico? Não é bem o nosso assunto hoje o processo xerográfico, né? Mas aqui hoje eu queria encerrar essa parte... ... ...